Música Oi gente, boa tarde, sejam bem vindos, bem vindas ao nosso bingo, nosso bingo virtual, a gente transmita pelo SESC, o SESC é o Green, estamos aqui separados, mas juntinhos virtualmente, momento único que queremos levar alegria, momento de interação social, momento de paz, momento diferente dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo. Sejam muito bem vindos a todos, vamos iniciar nosso bingo, você já construiu sua carteirinha, você só precisa dela para participar, vamos lá construir, a nossa cartelinha, ela será feita assim, são 12 números, do 1 ao 75, importante que a gente não pode repetir os números, certo? Então vamos, mais ou menos vai ficar assim, parecida com a minha, são 3 linhas e 4 colunas, do 1 ao 75. É importante quando você começar a brigar, né, a gente começar o brinco aqui, com muita emoção, importante que você comente, se você ligou, bati, coloque aqui nos comentários do Face, nas mensagens, bati, liguei, porque aí nós iremos parar para conferir os seus números, conferir sua carteira e dar os parabéns, tá certo? Então vocês vão construir duas cartelinhas, porque nós teremos duas rodadas, então cada rodada será com uma cartelinha, ok? Constrói duas cartelinhas dessas para participar do nosso bingo, teremos duas rodadas cheias de amor, cheias de felicidade, com energias boas, não é isso, Kenia? Com certeza, contamos com a alegria de vocês, vocês aí, nós aqui, numa animação só durante toda essa tarde. Isso mesmo, Kenia. Para continuarmos, vamos dar uma paradinha, né, para o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos aí, acessem nossos sites do Face, CSRN, vamos curtir essa tarde de muita animação, uma tarde diferente, né, que a gente está vivendo, essa pandemia, desse isolamento social, vai ser uma tarde bem legal, cheia de emoções. Vamos já ao tempinho, né, Kenia? O pessoal está chegando agora, continuem a cartela. Com certeza. Lembrando mais uma vez, viu, gente, que são 12 números, do número 1 ao 75, 3 linhas e 4 colunas, não repete, tá bom? Os números, você constrói com números aleatórios, só não repete do 1 ao 75, vão dar um tempinho, né, Kenia, para o pessoal construir a cartela em casa. Enquanto isso, vamos ter o quê? Vamos ter o quê? Vamos, Luiz Derencial, o som de Totóia Logueira, junto conosco nessa tarde maravilhosa. É com você, é com você. Maravilha! Muito bem, obrigado pelo convite, né, participar desse vídeo virtual do CSRN. É um prazer, então vamos dar um porrozinho para a galera de Itaí, sua cartela. Vamos lá, Totóia Logueira, de novo! Vamos passar! Vamos lá! Vamos lá, Totóia Logueira, de novo! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Nessa tavalla, como os vencemão quando se sentem a água. Um abraço da minha vida, o que você gosta de ser? Uma maneira que eu estou ensinando, não lembra, mas não. Um abraço da sua vida a cada uma vez. Um abraço da minha vida, você não gosta de ser? A CIDADE NO BRASIL 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 2929 Que lindo A CIDADE NO BRASIL E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 27 27 27 O CIDADE NO BRASIL 27 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, Tênia. Próxima bola. 41, 4, 1. Vamos lá, Tênia. Vamos lá, Tênia. É o jeito que vai ter a soltura da tarde, ou a soltura da tarde. Próxima bola. 64, 6, 4. Gira o tronco, gira o tronco, gira o tronco. Tem gente que está pedindo a dar ver. Gira o tronco, gira o tronco, gira o tronco, gira o tronco. Vamos lá, Tênia. Vamos lá. Lembrando de quem ligar, coloca aqui nos comentários, diguei. Que aí nós vamos parar para conviver a cartela com a pessoa que foi a minha gola, está certo? Digou, bota aqui no chatouro de olho. Próxima bola. Meia dúzia. Seis, meia dúzia. Olha aí, Tênia. Olha aí, Tênia, está pedindo uma vez, viu? Manda aí a bola. Manda aí a boa. Já? Boa? É isso, gente. É a cartela cheia, tá? Lembrando que é a cartela cheia. Tem que fechar a cartela todinha. Bota aqui, pinguei, batique. Nós vamos dar um intervalo, vamos parar, para conferir a cartela e ir para a segunda fase. Então, quem não está jogando nessa, ainda dá para ter que fazer uma cartela para jogar na próxima modalidade. Com certeza, Tênia, com certeza. Próxima bola. As meninas debutam 15. 15, 15, 15, 15. Vamos lá. Próxima bola. 47, 47. Lembrando, gente, que quem está entrando agora, nossa produtora está colocando as bolas que já saíram. Então, para a gente não parar e ter que repetir, vocês podem acompanhar aí. É só olhar os comentários, subir, que tem décima bola, primeira bola, sexta bola. Todas as bolas que estão saindo, a nossa produtora está colocando para vocês acompanhar. Alguém que perdeu por algum acaso ou já está chegando agora, né, está chegando agora, pode acompanhar, né, aqui, né. É só olhar aí os comentários que a nossa produtora está colocando todas as bolas para você não perder o nosso bico habitual. Último número da cartela, 75, 75. E aí, quem alguém já está, para bater, será? Próxima bola. 37, 3, 7. Viu, louco? Chega o lindo, seu bico. Vamos mexer o louco, minha. 25, 2, 5. Próxima bola. Meia, meia. 66. Se você perdeu alguma bola, é só olhar nos comentários, voltar um pouquinho, que vai ter todas as bolas. Que a nossa produtora está colocando todas as bolas que saíram, tá bom, gente? Então, não perca o nosso bico virtual. É só você olhar nos comentários e subir um pouquinho os comentários que vão ter. Desde a primeira até a última bola que está saindo. Não perca. 18, 1, 8. E chegou a maioridade. Tem alguém já pronto para bater aí? Vamos lá, que eu sou tudo, eu sou tudo. Ou tem alguém que não bateu, não fez nenhum. Hum, quem será o azarão? Quem será a soltura? Enfim, vamos ver. Fiquem atentos. Próxima bola. 35, 3, 5. Vamos lá, gente. Vamos lá. Virando o globo. Vamos ver. Muita atenção aí nessa cartela. Próxima bola. 9. Número 9. Então, se não me derrubar. Tem alguém que já está pertinho de bater? Volta aqui para a gente ver. Vamos aqui nos comentários. De rombos, 50. 5, 0. Sessenta e três Meia três Vamos lá, gente Boa tarde Vai ser o coração desse pessoal Vamos lá, vem cá Que legal De rumo Vinte, dois, zero Vamos, gente Vamos marcar esse fim Leandro Jantam, vinte, dois, paredes Última parte do feito do SESC-RM Deixe seu comentário Quero saber onde você é Onde você está nos assistindo Primeiro rumo virtual do SESC-RM Vamos que vamos Próxima bola Quarenta e seis Quatro, meia Leandro Que está chegando agora, né, Tênia Ainda pode construir sua cartela A cartela que você encostou em casa São doze números Sem repetir Do um ao setenta e cinco Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui A cartela vai ficar mais ou menos assim Três linhas, quatro colunas Do um ao setenta e cinco Sem repetir Tá bom? E quem me engana Coloca aqui nos comentários Que nós estamos de olho Próxima bola, família Cinquenta e sete Cinco, sete Vamos lá Vamos que vamos Vamos mexer Vamos ver qual é a próxima Sessenta e nove Meia, nove Cinquenta e dois Cinco, dois Quase tá pertinho, viu, Tênia? Eu espero Eu acho que tem alguém armado aí Só esperando a bola da vez Tem alguém esperando a bola da vez? Quem estiver próximo pode comentar Manda mensagem pra galera que gosta de ficar mais alegre aí Eu diria mais E o quê? Bota aqui, bota A pedra que tá com a bola da próxima Vamos lá, né? Vamos lá, gente Gróxima pedra Me romo Setenta Pede Zero Cinco, três cartelas, gente Tem que ser diferente, tá bom? Vocês vão construir duas cartelas Vamos na primeira rodada Se alguém bater Nós vamos parar para a segunda rodada É importante, Ana Tem que bater Quando a gente estiver próximo Ficar muito apto em mandar a chamada Mandar a mensagem Pra que nós possamos Parar Pausar Pra conferir As suas pedras E, junto com o que eu tenho que comemorar O primeiro e sobretudo Do vídeo, né? Eu sei que teve O nosso primeiro É o nosso pessoal O que eu trouxe Vamos lá, gente Mais uma bola Meia, sete Sessenta e sete Muita gente entrando agora Então, eu queria repetir Que você que chegou agora Você constrói sua cartela Doze números Do um ao setenta e cinco Sem repetir Em todos os números Que estão sendo aqui chamados A nossa produtora Já está colocando nos comentários Então, vocês sobem Nos comentários Mas vocês deixam A primeira bola Até a última Tá bom? Então, fecha Nosso tempo visual Próxima bola De Rombo Quarenta Quatro Zero Gira o globo 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 Eu acho que tem alguém Aqui armado Que não sabe De nada Está bem calado Vamos lá Quero ver quem é Que já está A ponto de bater Próxima bola Trinta Três Zero E vamos Que vamos Gira o globo Gira o globo Quem é? Gira o globo Gira o globo Meia, dois Sessenta e dois Não esquece Quem ligar Bota aqui no comentário Que a gente pausa Para conferir os números E dar um parabéns Para a Vitoriosa Na soltura Ou soltudo Participando Do vídeo virtual Maravilhoso Cheio de energia De pensamentos bons Que a gente não é dias bons Vai levar para você Que está aí em casa Próxima bola Vinte e oito Dois Oito Vamos que vamos Eita Já apareceu aqui Oito Vai sair a sua Vai sair A primeira São tudo Será? Será? Próxima bola Trinta e quatro Três Quatro Trinta e quatro Sessenta e quatro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem assortura O que será o azar não Que não marcou nada Não tem problema Vamos lá O importante é você estar participando Nesse momento junto com a gente Um momento de felicidade Interação social Vamos lá Será que agora vai? Para uns dizem que é o número do azar Segundo o zagalo O zagalo é o número da sorte Treze Três Esse será? Acho que é o da sorte Será que é a vez? A da vez? Acho que é Vamos que vamos Bora teu corpo Ninguém bateu ainda? Eita Acho que está pertinho Vira o globo Vira o globo E vamos lá Quarenta e dois Quatro Dois E sete o bimbo Olha aqui Estão pedindo a bola Viu quem? É muito a pena Oito Bola de número oito Alguém foi? Vamos lá Vamos gente Vamos Vamos Que vai gravar este bingo virtual O primeiro bingo virtual Do Sesc RN Meia um Sessenta e um Vamos lá Vamos lá Bota aí nos comentários Já passei a bola São muito bem-vindos Sim, sim Próxima bola Número sete Sete é a bola Será que foi a bola da verde? Alguém, família? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A bola 51 Boa ideia Boa ideia Obrigada Obrigada Amém E todos A bola Alguém O que é que é um Natal Retorno lá nos desenhos animados. As pernas da orelha palito. Onze. Olha aí. Será que não? O link já pronto para bater, né? Vamos que vamos, família. Vamos lá. Quem será a soltura da tarde? Próxima bola, gente. Dezessete. Um, sete. Vira o globo. Sete o globo. Quarenta e quatro. Quatro, quatro. Vamos lá, gente. Não levando nunca a mão pra cá. Você já está chegando. A segunda. Número quatro. O pessoal que entrou agora está até pensando hoje nos primeiros números. Os primeiros números, você pode ir nos comentários. E aí você puxa lá de cima. Nos primeiros comentários vai ter a primeira bola, a segunda bola. Todas as bolas. Então, a gente não vai parar pra não... Né? É... É... Ou tem um bobo vivo. Mas todas as bolas estão no nosso comentário. Então, aí nesse comentário que você fez, você puxa. Lá no iniciozinho dos comentários vai estar a primeira bola, a segunda, a terceira. Você que está entrando agora, pode participar do vivo. Na próxima rodada, né? Quarenta e nove. Quatro, nove. Nenhum contato, família. Só uma pessoa que está... Ah, mas você tem que chamar a armada aqui pra bater e aí tem nada. Mas se você não chamar a perda dela, será essa? Vinte e seis. Dois. Meia. Sim. Aqui, Ilta, solta o trecho pra bater. E aí? Não vai parar, menino. Vamos lá. Setenta e um. Sete e um. Acho que agora está praquinha. Primeiro globo e segue o brilhinho. Começou o jogo. Número um. Vamos lá. Tô... Vinte e três. Dois. Três. E aí, família? Eita, aqui, ó. Bola dois. Aqui, bola quatro. Acho que agora está esquentando. Bola de número doze. Um, dois. Aqui, ó. Faltam três. Tem muita gente, faltam um pouco das bolas. Vamos lá animar. Isso era o soldudo, a solduda. Bola de número quarenta e cinco. Quatro, cinco. Quem será que vai dar mais de viva, hein? Está chegando. Está chegando. Porque o globo está esvaziando. Bola de número trinta e nove. Três. Nove. Ficou. 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 Parabéns, Fabienne. Ficou. Confere aí, nossa produtora. Enquanto a nossa produtora confere. As cartelas de Fabienne Lima, que ligou na nossa primeira rodada, no tempo virtual, nós convidamos o nosso amigo Dombor Togueira para animar nossa casa com mais umas canções, né, Doutonha? É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mandar uma voz especial para o meu cantor, compositor, Maurício Paceiro, especialmente também para a doutora da Vilda, o pessoal da Arte, né, e minha família, valeu? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mandar uma voz especial para a doutora da Vilda, né, e minha família, valeu, 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 valeu. Eu vou mandar uma voz especial para a doutora da Vilda, né, e minha família, valeu, 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 valeu Sim, 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 sim E como tem na sua distância Oh, 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 oh Oh, oh, oh La saudade do massa Ave, ave Ave, ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, 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 ave Ave, ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave Ave, ave, ave brigada brulho Eu pensei texto sobre o carro do meio, o dia da Maria da Nata, Linux e meu conquismo, e eu vim prazer falar, porque a gente não faz uma coisa mais embora. Eu vou te dar um barulho na minha espinha, eu tenho um senhor, eu vim a 좋ar, vem avistar o coino, eu vou pôr uma espinha da paz, porque a gente não faz uma coisa mais embora. É uma espinha que fica com a sua coisa , acompanha a sua resposta, ou fica com a sua resposta. Será que tem de uma espinha? Será que tem de uma espinha? Será que tem de uma espinha? Amém. 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 Música 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 Se ligo de parado, pensando nas coisas do mundo Eu vou achar que eu vou te dar a voz de Deus É uma vez muito difícil, sempre mais uma vez na luz E o que eu fiz para fazer aquele soco? Que coisa do outro? Olha, olha! Aí, todo mundo, e a tereira! Parabéns e obrigada pela participação aqui o nosso pingo virtual, primeiro de muitos, né, Tênia? Não sei se eu já fizer, eu já estou aqui, mas diga aí, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muitos elogios aqui, o pessoal aqui na, elogiando os comentários, com certeza, eu acho que agradeço a participação de todos vocês, o nosso pingo virtual, primeiro de muitos, levando alegria, levando interação social, um momento de muita felicidade para vocês que estão aí em casa, e a gente não está aqui, né, Tênia? Vamos lá, Tênia? Então, eu queria anunciar que tiveram três ganhadores nessa rodada, isso, eu dou os parabéns a Fabienne Lima, parabéns a ganhadora da primeira rodada, também Maria Valdelice, Val participando no jogo do PSI, PSRM, parabéns, Val. Maria do Socorro Oliveira também ganhou para a classe, hein? Então, Fabienne Lima, Maria Valdelice e Maria do Socorro Oliveira, três ganhadoras do nosso pingo virtual, nós tivemos nessa primeira rodada, vamos ter a segunda rodada. Você já construiu a sua matéria na segunda rodada? Lembrando que a construção é essa, 12 números, sem repetir, do 1 ao 75, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, 3 linhas, 4 bolinhas, e você vai clicando, né, Tênia vai chamar as bolinhas, vamos dar um tempo para a gente fazer as bolinhas, e parabéns a todos novamente, Fabienne Lima, a gente vai analisar o de ontem, Fabienne Lima, o de ontem, eu acho que Fabienne Lima, acho que é na Paraíba, não, acho que socorro, Maria do Socorro é na Paraíba, Fabienne Lima, eu espero que ela para viserem, Maria Valdelice é daqui, nosso grupo PSI, CSRM, nosso grupo de trabalho social com idosos, e vamos nos preparar para a segunda rodada, você constrói sua capelinha em casa, e nós vamos chamar os números daqui, bateu, o que é isso, família? Coloca aqui que a gente, na mesma hora, nós vamos parar os nossos chamados, os nossos números, para estar conferindo aí junto com você, e vamos parabéns, então, o prêmio é um abraço virtual, bem cheio de carinho, bem cheio de amor para você que está aí, parabéns, novamente, Fabienne Lima, Maria Valdelice, Festival, Maria do Socorro Ribeiro, três ganhadores na nossa primeira rodada do pico, o primeiro pico virtual do TSI, CSRM, e vamos lá, todo mundo prontos? Todos prontos, todos prontos, a nossa segunda rodada, seja, tenha noção, quem será os nossos próximos soldados, o nosso próximo soldado, que vai ter esse pingo, vai trocar aqui o nome, para a gente estar curtindo, então, parabéns, vamos lá, Samira, e que é presente melhor do que uma tarde diferente e animada, com certeza, com certeza, vamos lá, para a nossa segunda rodada, pode começar? Vamos lá, rodando o gol, Segue o piquinho, Samira, segue o piquinho, mandar também um beijo para o pessoal de Aracaju, viu? Sesc de Aracaju, também está presente, maravilha, é o Brasil todo, grupo nesse bico virtual, primeiro bico virtual do Sesc R&E, e já o público tão grande, todo o Brasil, beijo, Sesc de Aracaju, presente, nosso brinco, muito obrigada pela participação, de todos vocês, essa parte maravilhosa. Vamos lá, mena? Sim. Primeira bola da segunda rodada. 65, meia, 5. Segunda bola. Derrumbo. 40, 4, 0. Quem não conseguiu invadir essa cartela não tem problema, viu? Não pode repetir. O importante é que você já participou do nosso bingo. Próxima bola. 75, 7, 5. 21, 2, 1. Viu o globo, família? Viu o globo, quem? Segue o bingo. Vamos ver o que vai ser a próxima solduda ou o próximo soldudo. Próxima bola. 54, 5, 4. Vocês que estão cheiando agora o nosso bingo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Os números que já foram chamados da nossa segunda rodada estão aí, nossa produtora, que estão colocando nos comentários para você não perder nenhum bingo, né, Kenia? com certeza. Próxima bola. 11, 1, 1. Maravilha, não, Samira? Essa tarde para nós? Com certeza. E essa interação que está acontecendo no Brasil todo, Belezinha, João Pessoa, Aracaju, Natal, todo mundo junto, né? E o S&P agradece. Com certeza. Obrigada. A participação de todos vocês aqui nessa tarde maravilhosa. Nosso primeiro bingo virtual, né, Kenia? Obrigada, Samira. Próxima bola, 8, número 8. E aí vocês estão batendo, acertaram muitos números, ou não nenhum. Como é que está? Bota aí nos comentários para a gente curtir. Bola de número 42, 4, 2. São Pires, para você rodar o gol, viu, Kenia? Rota o gol, São Pires. Rota o gol. Rota o gol, Rota o gol, Rota o gol, Rota a pedra. Próxima pedra. Rota 71, meia, um. Vamos lá. Vamos que vamos. Hoje a tarde é só alegria. Rota o gol, Rota o gol. Rota o gol, Rota o gol, quem vai ser a soltura, a próxima soltura, ou soltura, né? Então, 38, 3, 8. Estamos animados, Camila, querendo logo bater, bater o segundo, né, que tem algumas pessoas que estão colocando aqui que nenhum, não matou nenhum. Ah, meu Deus, vamos lá, vamos lá no mar. Próxima bola, 24, 2, 4. Mexe-se, mexe-se, e vamos à próxima pedra. 57, 5, 7. Muita gente está dando, dizendo aqui nos comentários que não matou nenhuma pedra. Então, vamos lá, vamos trazer as boas. Vamos lá, gente. Próxima bola, 16, 1, 6. 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 10, Não pode repetir os números, não é, Kenia? De jeito nenhum De 1 ao 75, vai ficar 3 linhas e 4 colunas E aí você já curte aqui, já coloca nos comentários Alguns dúvidas que já saíram E você pode acompanhar sim Ainda nessa rodada, não é, Kenia? Com certeza Vamos lá, a próxima bola chamada 15, 1, 5 Vamos lá, vamos que vamos Esse primeiro ritual do TSI, o primeiro de muitos O pessoal está aqui curtindo, viu, Kenia? Gostando muito do vinho, da alegria da nossa tarde É uma tarde diferente Para você que está em casa Vamos vencer, nesse momento de tristeza Vamos levar a alegria, felicidade Tudo isso vai passar 26, 2, 6 Vigindo logo, está muito lindo E esse jogo Olha aí, a próxima bola Marcaram 2, vamos lá, Kenia Número 41, 4, 1 A cartela é toda, tá? Então a gente tem que fechar a cartela com os 12 números Para poder vigar E assim que vigar, coloca aqui nos comentários Viguei E nós vamos parar para conferir a cartela E dar os parabéns para aquela vitoriosa, né? A soltura, o soltudo Será que na cartela dela tem essa certa? Perdoa, Maru 31, 3, 1 Vamos para aí, vamos Vamos, Kenia Com a ideia de sua amiga, seu padre Que vai dar tempo, né, Kenia? Com certeza Chamamos algumas bolas, mas ainda temos muitas a chamar Através Ou até agora 39 3, 9 Se você perdeu alguma bola Nossa produtora está colocando aqui Todos os números E todos os chamados Para você não perder o nosso bico Bola de número 67 67 67 Próxima bola De número 43 4, 3 Que tarde maravilhosa, Samir Com certeza Vamos lá, gente Alegria que isso vai passar E vamos curtir o nosso bico ritual A bola de número 5 Eita, será que é que é que vocês estavam precisando para bater? Hum, será que tem alguém que dá com um pouco de batida? Se preparando Se preparando para tocar aqui, ninguém Próxima bola Dois patinhos na lagoa 22 Diz no globo Diz no globo, quem? Segue o bico, Samir 32 3, 2 Vamos que vamos Vamos lá Vamos ligar Você é a minha esposa E a gente aqui no SESI Levou uma alegria Levou desse momento de prazer De bingo De interação social Não é, Tênia? E diga um cuidado para todos nós Não é, que bom Certeza Estamos passando Por essa situação De uma forma Procurando da alegreza Não é isso? Então vamos lá Próxima bola De número 74 7 e 4 Vamos lá Peste Vamos calmo Pessoal de Aracaju Terezinha Pessoal da Paraíba Parabéns Obrigada pela participação Para o Brasil Todos juntos Nesse momento Diz que o pessoal Descobre A boa ideia 50 e 1 5 1 Está falando que está difícil Está difícil Vamos acelerar esse Vamos tirar esse globo Vamos tirar esse globo Para sair a sua pedra 18 1 8 Entrou a maioridade Não é isso? Próxima bola De número 66 66 66 Se você chegou agora Né, Kenia Pode construir sua cartelinha 12 números Em repetido 1 ao 75 E os números Que já vão me chamar Estão aí Nos comentários De número 47 4 7 Vamos para a próxima Samira Vamos Nosso prefeito Diz um virtual Do CFMN Um bebeiro que muito Já é minha De muito Obrigada a todos Que estão participando Para nós É um enorme prazer Próxima bola Samira O número 45 45 Vamos lá Será que já tem gente A gente tem que amarrar Samira Chegar Olha lá Para a gente ver Olha aí Qual a sua pele Que vocês estão faltando Para a gente Estou vendo A gente vai Ah, é Não sabe Número 14 1 4 E de novo E de novo Nossa Agora vai sair da vez E sempre E sempre E sempre De novo 10 1 0 De número 7 2 72 Olha aí Que lindo Vamos lá Enroda esse globo Que lindo E vamos A próxima Bela Samira De número 30 3 0 Será que é a sua Vamos filmando Vamos conseguir Não esqueça Quando estiver Se preparando Para pingar Mande um comentário Para que a gente Possa ficar atento E quando pingar Também Imediatamente Anuncia Para que a gente Chame a próxima pedra Isso mesmo É importante Isso Pingou Coloca aqui Pinguei Nós vamos parar Na mesma hora Para conferir a canela Pedra De número 6 Meia dúzia Olha aí Que gente A gente Tão falta Tua Eita A sorte Então é Quem que viu Quem A sorte Aqui Está boa 34 3 4 Olha aí Vamos lá Pedra De número Para um Sorte Para outros Lazares Número 13 1 3 Será que alguém Batou nessa pedra Agora? Até agora Está parecendo Tem gente afada Então vamos Para a outra Tem gente afada Tem gente afada E chega Do novo Isso Segue o bimbo De número 2 Muito obrigada A participação De todos vocês Neste momento Neste bimbo De geração social E aí Como é que vamos Tênia? Próxima pedra 68 Número 68 Número 68 Próxima pedra Samira De número 35 3 5 Será que é essa? Será que é que vamos ver? Até agora não Viu? Então vamos Na próxima pedra 27 2 7 Olha aí O pessoal Marcando 55 5 5 5 Vamos lá Gente Se alguém Será que alguém Está perto de Vigar? Tênia Espero que seja Será que essa vai ser Boa? Será? De número 36 3 6 Não esquece De quem tiver Dizado E bota aí Bota aí Bingo Pedra de número 29 2 9 É E aí Está pedindo A gente Está pedindo Não pedindo Manda aí Então vamos Voltar E a D Lembrando que A nossa produção Tem todas as Númeras chamadas A produção Colocam todos os números Que estão sendo chamadas Bola De número 9 9 Será que saiu Agora o ganhador? Ainda não Será? Eu acho que está pertinho Será que vai ser Agora? Tem muita gente Com a da vez Será que é essa? Vamos ver Número 23 2 3 Será que agora Vai aparecer o ganhador? É Soltura Ou Soltura Vai ser essa Ainda não Vamos lá Gente Ali Martão Próxima Vem Número 58 5 8 Está chegando Acho que sim Então ele está Me chamou O que é? Está chegando O que é? Agora vai sair Da vez Eu sim Agora vai ser o ganhador O que é? Está espaciando De rumbo 20 2 0 E aí São filha Eu acho que a agência É a ganhadora O ganhador Soltura Soltura Próxima pedra De número 37 3 7 Alguém Viu A família? Ainda não Mas eu acho que está pertinho E segue o bim Segue o bim Começou O jogo De número 1 Pedra De número 1 E o globo Está em vaziança Tem gente amada Viu, Kenia? Tem uma que está faltando 3 Tem uma que está faltando 4 Vamos lá Vamos lá 48 4 8 Não esquece Coloca aqui Se você pingou Se você preencheu Toda a cartelinha Com os 12 números Coloca aqui Vim dele Nós vamos parar Na mesma hora O bico Para conferir Sua cartela 17 1 7 Eu acho que está pertinho Eu acho que agora vai sair Será que é a da vez? Vocês acham que é? Eu acho que vai sair Essa minha Bola de número 7 Gelo Gelo Será que é agora? Bola de número 69 69 Não esquece De colocar aqui No comentário Quem estiver ligado Coloca liguei De rumo 70 7 0 Está pertinho Está pertinho Opa Vim de novo Mas olha Parabéns Maria Valdelite Novamente Foi a da vez? Foi Valvidor Ganhou o bingo Vamos convidar agora O nosso amigo Tontão Togueira Para Brilhantar Mais aí Nessa nossa tarde Enquanto que a gente Confere aqui Os bingos Números Tontão Togueira Com o pomó Arrimado Para a festa Tarde de hoje Tontão Tenta Tenta Tchau, tchau. 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 Parabéns, parabéns, eu sou mais soltura essa tarde de hoje, mais uma vez. E parabéns, principalmente a você que está aí em casa, participando, conferido por esse momento, cumprindo, sempre traz alegria, sempre traz uma diversão. E você que está aí em casa, obrigada por estar me curtindo, por estar participando desse momento tão especial pra gente, né gente? Lembrando que foi uma alegria não individual, porque quem estava em casa, a família estava se divertindo. Muito obrigada, muito obrigada, até mesmo, é aqui em comentários, não participando também, que é muito legal. Então, beijo pra vocês, um abraço virtual, né Kenia, e até a próxima, não é isso? Tchau gente, obrigada pela participação de todos vocês nessa tarde maravilhosa, nosso primeiro pico do SESC-RM, nosso pico virtual. Um beijo, um beijo. Parabéns, obrigada pela participação de todos vocês.